A greve dos caminhoneiros aqui Brasil inteiro parado na greve dos caminhoneiros E aí pessoal beleza tá começando mais um vídeo aí do canal e vocês vem comigo E aí E aí O que é isso? Mais um ponto aqui da greve dos caminhoneiros Os caminhoneiros estão tudo indignados O garrafamento está monstro aí do outro lado É isso aí, estou testando aqui o microfone novo Comprei o microfone novo aí Porque aquele microfone antigo que eu tinha Ele já não estava muito bem Ele já estava chiando muito Não estava Na altura aí do canal, vamos dizer assim Aí comenta aí nos comentários O que vocês estão achando Da qualidade desse microfone aí Se está bom, se está ruim Se preferir o antigo Porque o intuito é sempre melhorar o canal Eu tenho que comprar também uma câmera melhor Se bem que essa câmera aqui Ela não é ruim Mas tem câmera melhor E assim vai, sempre melhorar Buscar mais aperfeiçoamento no editor Um editor melhor Aprender a mexer mais no editor Porque ainda Minha ediçãozinha é básica Minha edição é básica Eu quero Fazer umas edições bacanas Fazer umas vinhetas bacanas A capa do canal também Fazer uma capa bacana Mas não tem muito tempo para mexer com isso Por isso que os meus vídeos Geralmente são mais simples E A minha edição também é simples Só tem alguns cortes Não tem muito efeito Muita coisa assim Nem capa de vídeo Eu não sou muito de colocar capa de vídeo Pego o vídeo, jogo aí na rede Pronto Coloco a Coloca O título Mais capa Eu não coloco Não sou muito de Tá enfeitando o vídeo com capa Com essas coisas não E aí E assim a gente vai Devagarzinho Tem uma coisa que eu não faço também Eu acho que até por isso Até por isso que meu canal Não cresceu tanto ainda Que é Divulgar em rede social Primeiramente que eu não sou muito ligado Nessa onda de rede social Eu tenho um facebook E raramente eu mexo nele Não tem instagram Não tem twitter Não tem snapchat Essas coisas de rede social Não é muito meu forte Então meu canal Ele vai crescendo devagar Por falta de divulgação Porque eu não divulgo meu canal Mas Meu intuito com esse canal Não é ganhar dinheiro É simplesmente Mostrar mesmo o cotidiano Meus vídeos não tem trollagem Não tem essas coisas Mas é Filmar o trânsito mesmo Que o que eu sempre faço É isso Uma vez ou outra Tem uma viaginha Até estou devendo uma viagem A última viagem que eu fiz Foi para Foi para Curumbá E aí estou até precisando Fazer umas viagens Para Diversificar um pouco o canal Qualquer hora dessa A gente vai marcar umas viagens Para fazer Estou indo para o meu trabalho Meu horário de trabalho mudou Agora eu estou entrando na tarde Mas aí sempre Vou mostrando para vocês aí O cotidiano aí do dia a dia Mostrando aí A rotina de trabalho Mostrando o trânsito Corredores Os rodas presas Dos corredores da vida Que mais tem E eu entrei em uma fria agora Aqui não dá para passar não Eu vou virar ali Vou virar aqui mesmo Então não tem problema Estou pensando em fazer As modificações Nessa moto aqui Quando eu comprei Essa moto O intuito era De manter ela original Só que Com o tempo A pessoa vai enjoando A minha antiga moto Eu equipei ela bastante E Essa aqui Quando eu comprei Eu não queria Mexer muito Nela Deixei ela Pode ver que ela está Tudo original Retrovisor Original Ela está toda original Não tem escape 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 original E aí Com o tempo Você vai O João Quer mudar um pouco E eu vou Pensando aí Começar a fazer As modificações As modificações As modificações Na face Colocar Um As manopras Uma manete Colocar um escape Só que escape Só que escape Eu coloco Mas eu sei Que depois Eu tiro Porque eu Não consigo Acostumar com escape Muito tempo Não Olha como esse Aqui O escape Ele As vezes Ele é bom Não é Dá uma distraída Mas Para a pessoa Quem roda muito Quem anda muito Quem viaja Esse tipo de coisa Não é muito legal Não Estoura os tímpanos Da pessoa Então Mas é bom Dar uma mudada Botar um escape Botar um Um guidom Um guidom ox Um guidom mais aberto Mais Mais baixo Botar umas manetezinhas esportivas Dá um visual Bem bacana Na moto Pintar as rodas De uma cor diferente Vamos ver O que que dá Para frente O que que eu posso fazer 150 Vai querer me mandar Olha 150 Vai querer me mandar Olha 150 Vai querer me mandar Vem filhote Vem 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 Vou deixar você passar Porque eu vou entrar ali Ah não Ela fez A 150 Ela não acompanhou Não Só porque eu vou entrar ali Eu vou deixar ela passar Passa Ah não quer passar não 150 Para passar Aqui eu quero é ver Os caras ficam indignados Os caras de 160 Os caras de 160 Da ronda Tentam me ultrapassar Não conseguem Quer bater um racha Esguera a moto deles E não conseguem me passar Aqui para passar Só se for de 200 Para lá 200 250 150 160 Eu chamo Por racha 150 Tinha carburada 150 Esporte Essa motinha Fez sucesso Vem Vem por racha Filhinho Ah não quis Em por racha Não Não quis Em por racha Não Eu não abro Para 150 Nenhuma O lugar Para ter sem alvo O lugarzinho Para ter semáforo É então é isso aí Eu vou entrar logo ali Estou chegando aqui perto Do meu trabalho Valeu aí Pela Pela força aí Você que se inscreveu No canal Você que não é inscrito Dá essa força aí Clica o dedinho aí Se inscreva no canal E tamo junto Valeu Fui